Asiáticas fechando aí, né? Em alta, dados de inflação, Powell falando, Hong Kong teve a maior alta puxada também pelo setor de tecnologia, a Tencent fechou em alta pelo quinto dia seguido com recompra de ações que foi anunciada nos últimos dias e também porque ela comprou uma das maiores empresas de jogos por telefones lá no país. É bom ficar de olho nesses movimentos lá na Ásia também, né, Guga? Muito bom dia pra você. Bom dia, Felipe, bom dia, pessoal. Com certeza, né? Acho que a Ásia é o grande movimento do momento, né? Lá que nós vamos ver as grandes porradas, imagino eu, nas empresas de tecnologia. Obviamente que tem um risco político muito forte lá e também, né, você está vendo lá uma movimentação muito forte em cima dessa questão de coronavírus, né? Desde o início de 2020 não se tinha uma mobilização tão forte ali em fazer testes na população. Então tem que ficar só atento em relação a isso. Eu, quando analiso o comportamento dos mercados lá, o comportamento dos preços, vejo uma chance muito grande de entrar numa tendência de alta e essa tendência de alta se acelerar. A gente teve aí um 2021 mais lateralizado lá na Ásia, mas de fato, né, olhando assim para os mercados tem muito espaço para avançar. E não é à toa que nós estamos vendo aí essa resposta nas commodities e petróleo já aí em 84 dólares o barril dessa manhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí